Música Hoje, o Portal da Gomadeira, com muita felicidade, agradece ao supermercado Preço Baixo por sempre apoiar os nossos projetos da nossa comunidade. Nos momentos bons e ruins, o Preço Baixo sempre ao lado dos projetos sociais da nossa comunidade. Com certeza, agradecendo a todos e desejando a todos um feliz Dia das Crianças. Eu queria desejar um feliz Dia das Crianças para toda criança da comunidade. E dizer que a Andrade Matéria Constituição está junto com a comunidade sempre. Panificador Real, sempre ao lado da comunidade. Dia Weaver, sempre ao lado da comunidade. César Matéria Constituição, sempre ao lado da comunidade. Obrigado, Edson Gil. Juntos somos fortes, meu irmão. Felicatécia Eliana, sempre ao lado da comunidade. Mercado Fernandes, sempre ao lado da comunidade. Música Mercadinho Fome Zero, sempre ao lado da comunidade. Estamos juntos. Depósito MN, sempre presente e ajudando a comunidade. Junto com o Presidente Valdo. A Núbia, sempre presente e atuante aqui na nossa comunidade, fazendo o que aconteceu. Os eventos daqui sempre estão dentro, colaborando, contribuindo. E não poderia ser diferente, pois eram as crianças. É o Portal da Engomadeira, com esse apoio lindo, belíssimo, desse grande depósito, hein? É isso, gente. O Instituto Argonha Lima Divulgado, sempre presente e atuante na parceria com o Portal da Engomadeira. Contem com a gente, contem com os nossos serviços. O Instituto Argonha Lima Divulgado, sempre atuante, sempre presente. Obrigado de verdade. E é isso aí, né? Como sempre, estamos aqui. Abrir os eventos é um produto daqui da Engomadeira. A gente está aqui o tempo todo, trabalhando, vivendo junto com essa comunidade. E abrir os eventos, como sempre, não ficou de fora, hein? Está dando a sua parcela de contribuição para que esse evento lindo e maravilhoso aconteça aqui nessa comunidade linda chamada Engomadeira. O Portal cobra, mas quando as coisas acontecem, o Portal também sabe agradecer. Obrigado, comerciantes! Capitão based europeu.